Atualmente, o maior problema social do país é o desemprego. Já são mais de 14 milhões de pessoas em idade produtiva sem renda fixa. Muitos dos profissionais que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho não têm ideia de como procurar uma nova oportunidade. Para auxiliar essas pessoas, empresas como esta oferecem serviços como treinamento, orientação e direcionamento de carreira. Hoje a Risse tem como objetivo assessorar a carreira de executivos e profissionais que buscam uma recolocação no mercado. Aparecemos num momento mais delicado da carreira desse profissional, desse executivo. A Risse vem para minimizar o trauma da demissão e orientar tecnicamente a melhor maneira de como ele pode alcançar o seu objetivo final, que é a sua recolocação. Além de fazer um estudo completo do perfil do candidato, a empresa ajuda a elaborar todo o material, como currículo, redes sociais, entre outras coisas. E para saber qual vaga está disponível no mercado, Cláudio estabelece parcerias com as mais variadas empresas. Quando você trabalha gratuitamente para as empresas, você consegue primeiro escolher para quais empresas você vai inclinar os seus serviços gratuitamente e para que tipo de oportunidade você vai trabalhar gratuitamente. Estrategicamente, eu vou sempre buscar grandes empresas, multinacionais, médias empresas em expansão, as quais conseguem aderir um executivo, que é quem geralmente contrata os meus serviços, e que pode a isso oferecer uma oportunidade de coordenador, de gerente, de diretor, de vice-presidente, de presidente. Além de auxiliar o trabalhador na recolocação no mercado, Cláudio também pretende oferecer serviços a empresas. Dando assistência a todos os profissionais em caso de uma possível demissão. Minimizando assim o trauma da demissão, minimizando a rádio corredor para os que ficam, mantendo um laço cordial e interessante entre as partes empresa e ex-colaborador. Até mostrando a preocupação com o profissional, não só no momento que ele está dentro da empresa, mas sim também quando ele está fora da empresa. E o meu objetivo é atender corporações que tenham essa preocupação de assistir todo e qualquer dos seus colaboradores. Se você está entre os 14 milhões de desempregados e não sabe por onde começar a busca por uma nova vaga, Cláudio dá algumas dicas. As dicas que eu deixo para o profissional que está em busca de uma recolocação hoje, primeiro é estar à frente dos fatos. Perceba as novas tendências de mercado. Já houve a época onde buscar emprego no jornal era muito comum. Depois houve a época onde buscar emprego nos sites online era muito comum. Hoje estamos na época do LinkedIn. E amanhã? Qual vai ser a nova tendência? Então o profissional precisa estar antenado para não ficar ultrapassado na busca por recolocação. Preparado? Que ele busque um orientador, que ele busque um técnico para fazer as coisas de forma profissional e não coloque a culpa no mercado caso as coisas não aconteçam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho